Para... 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 Para terminar hein galera Para... Para... E ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente Nova, minha vida Eu sei do que Não desapareceu Na minha vida, minha mente Lenta o céu Como a lua Põe a porta Pelo céu E peste tudo como eu senti Tanto ouvinte Eu sei, eu sei Eu sei Tão subidente Mas tem o rumo No seu coração Quem é? Você Permita Para... Para a sua casa coração E o amor E para a sua casa coração E o amor Para a sua casa saia Não para... Não para... E com a sua casa saia Que você Precisa Escorriela No... Fala... 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 A minha vida, a minha mente, a minha mente Não sei nem o que quando desapareceu A minha vida, eu percebi a minha mente Com a minha vida, a minha vida, a minha vida O céu, me mexe tanto com o presente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O seu desejo vai ser o mundo pro seu coração Permita que o amor Vira a sua casa do coração Vira o amor Vira a sua casa do coração Vira o amor Vista o seu cantão Vira o seu cantão Vira o amor Vira o amor Vira o amor Vira o seu cantão Valeu, galera! Valeu! Até a próxima! Vocês vão nos encher os amigos A minha vida, a minha mente Vai ser um prazer imenso! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! 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 Obrigada, gente! Valeu, galera! Obrigada, gente! Valeu, galera! Agora 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 Valeu! Valeu, obrigada! Valeu! Valeu! Tchau, tchau.